Olha a operação da DEIC, da Divisão de Repressão ao Crime Organizado Prende gente, recupera dinheiro e armas Vamos ver? A matéria é minha e do Roberto Mota Pode botar no ar A operação de hoje foi comandada pelo delegado Antônio Joca Doutor Joca, como é conhecido nos meios policiais e também pela imprensa Ele comanda a Draco, Divisão de Repressão ao Crime Organizado E a operação de hoje pela manhã tinha como objetivo tirar de circulação gente envolvida com o crime organizado Foi preso José Alexandre de Lima José Alexandre de Lima está cumprindo pena em regime aberto Só vai aos sábados na casa do albergado assinar o documento É em regime de albergue, mas como não tem mais casa do albergado Ele fica no aberto e cumpriu oito anos já de pena E agora está cumprindo o restante em regime aberto Por homicídio praticado em São José Delegado, o objetivo do senhor era só o Alexandre ou tinha mais gente na mira? Não, o objetivo são outras pessoas A gente já deflagrou uma operação em novembro ali Onde 10 pessoas, integrantes de um grupo que atua na região Essas 10 pessoas foram presas Algumas autuadas em flagrante, cerca de 6 delas A gente na ocasião apreendeu armas de fogo, drogas, coletes balísticos Então a gente vem intensificando ações ali na região Em virtude de um homicídio, uma tentativa de homicídio que ocorreu anteriormente Em virtude da disputa territorial Então após aquela operação em novembro, deflagrada aqui pela Draco E demais equipes Tadei que em apoio A gente, na parte da manhã de hoje, a gente deflagrou uma nova operação A equipe da Draco cumpriu 3 mandatos de busca e apreensão na região Vejam, foram apreendidos 21.850 reais na casa de um indivíduo Na casa do José Alexandre de Lima, foi apreendido esse revólver calibre .38 Munição da arma e uma pequena quantidade de maconha Ele estava ativo no crime de novo, não? Assim, Hélio, estava A gente apreendeu material relativo à participação dele na facção criminosa catarinense Então ele, ali, a gente vislumbrou a negociação de armas, drogas Então ali demonstra que ele realmente está ativo nesse grupo Esse dinheiro estava com ele? Não, o dinheiro estava numa das residências alvo de busca O dono ali, no caso, não soube comprovar a origem do mesmo Como se trata de uma investigação de tráfico de drogas Referente ao tráfico de drogas e organização criminosa Esse dinheiro foi apreendido e agora a gente vai apurar a origem do mesmo Se esse indivíduo, ele vai responder em queda policial Como é que fica a situação? Porque tem 21 mil hoje em casa, é muito dinheiro Sim, ele não conseguiu comprovar a origem ali naquele momento Deu algumas desculpas ali para a origem do bem Então como se trata de uma investigação aí relativa a tráfico de drogas Agora ele vai ser intimado, vai prestar depoimento E se for o caso, trazer a documentação relativa àquele dinheiro Que a gente acredita que ele não vai conseguir comprovar Certo, a operação, houve confronto? Houve algum confronto da sua equipe com o pessoal? Não, Hélio, a gente se resguardou das cautelas necessárias Temos cumprimento aos mandados de busca e apreensão às 7 da manhã Pegamos todos dormindo na residência E hoje então foi preso o Xande, ali na região do Morar Bem E um adolescente também que estava na residência foi apreendido E encaminhando para a DP Campe de São José E aí Amém.